Foi sancionada nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, a lei que nominou um espaço público da capital gaúcha como General Geraldo Antônio Mioto, antigo comandante do Comando Militar do Sul, falecido vítima da Covid-19 em janeiro. A viúva do General Mioto, Dona Lola e sua filha Rebeca, estavam na solenidade de assinatura da lei. Muito feliz porque é num local que tem uma representação do exército, que é onde ocorrem os desfiles de 7 de setembro. Então acho que tem um significado muito especial. E o espaço em Porto Alegre, que agora se chama General Geraldo Antônio Mioto, é esse, junto ao Parque Marinha do Brasil, ao lado da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, e onde o General Mioto esteve diversas vezes no palanque, acompanhando os desfiles de 7 de setembro do exército que tanto amava. A proposta da homenagem ao general partiu da vereadora comandante Nádia. Onde ele teve a sua última função enquanto General Comandante Militar do Sul, aqui em Porto Alegre, que tanto fez por essa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Ele contribuiu com o Brasil, como um servidor exemplar do exército brasileiro. Ele é do nosso Rio Grande, lá da terra dos caminhoneiros, da São Marcos, mas fez aqui de Porto Alegre também boa parte da sua vida. É uma satisfação, é uma honra poder estar aqui representando o Comando Militar do Sul, representando o General Stunf, nosso comandante, nesse evento que marca o reconhecimento do município de Porto Alegre ao exército brasileiro, na pessoa do grande comandante militar do Sul, do antigo e eterno comandante, General Mioto, reconhecendo, dando nome a essa personalidade militar, a um logradouro muito importante, que inclusive é onde ocorre o nosso desfile de 7 de setembro. General Mioto, apesar de ser filho da cidade da Serra Gaúcha, São Marcos, sempre foi atuante e presente nas atividades de Porto Alegre. Foi comandante do Comando Militar da Amazônia, entre 2016 e 2018. E ao escolher a capital do Rio Grande do Sul como a sua cidade, voltou ao estado e comandou o CMS, entre 2018 e abril de 2020.